Eu sei o que queres e digo ok, faço e tu tá bem, vezes pode fazer propósito, eu sei, uma vez não são vezes, eu não digo a ninguém, vezes não sei o que queres e digo ok, vezes não sei o que faço e tu tá bem, vezes fazes o que propósito, eu sei, eu não digo a ninguém, e eu não digo a ninguém, que me queres e preferes aos outros que tu tens, eu sei, que é difícil quando o clima é propício, que controlares esse teu vício, que tens por mim, deste o início, ok, eu quero e faço por isso, e tu queres um compromisso, e eu só quero-te mais um vício, e tu só queres ficar bem, e ficas doida comigo, porque tens noção do perigo, mas eu não sei se consigo, dar-te tudo o que tens, sabes que te quero embora, seja às vezes, tento ser sincero, só que tu não entendes, eu me tento de desculpa, mas não sinto o que tu sentes, ficas cá em casa, uma vez, não são vezes, às vezes não sei o que queres e digo ok, às vezes não sei o que faço e tu tá bem, às vezes fazes o que propósito, eu sei, eu não digo a ninguém.